Bento Certo Pão Benedito 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 Trabalho o ano inteiro, faço um bico pra ajudar Quando vem dia primeiro, só tem conta pra pagar Trabalho o ano inteiro, faço um bico pra ajudar Quando vem dia primeiro, só tem conta pra pagar A Juca, Severino, 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 João, Masé, Toninho e Norte Mas quem for trabalhador, venha ver a minha história Eu sou teu irmão da mesma Trabalho o ano inteiro, faço um bico pra ajudar Quando vem dia primeiro, só tem conta pra pagar Trabalho o ano inteiro, faço um bico pra ajudar Quando vem dia primeiro, só tem conta pra pagar Zé peric? Zé peric? Zé peric? Ordem a minha vida Histórias do own Trabalheu Rio de Janeiro Sessenta e tanto já vai se acabar E ainda se fala em escravidão Ai meu Deus, ai meu Deus Como é que vai fazer essa gente que vive como eu Que só trabalha, trabalha e nunca tem nada de seu Só o que tem é fé no santo patueiro E quer lutar pra conseguir Que nasça um sol igual pra todos nós É preciso encontrar uma nova princesa Isabel Pra se acabar com essa tristeza Pra se poder sair à rua Ver um sorriso em cada rosto triste Quem não sai do sofrimento não pode sequer amar a uma mulher Quem não trabalha e não ama pode não ligar Mas quem tiver padroeiro vai lutar pra conseguir Que nasça um sol igual pra todos nós Rio de Janeiro Sessenta e tanto já vai se acabar E ainda se fala em escravidão Ai meu Deus, ai meu Deus Como é que vai fazer essa gente que vive como eu Que só trabalha, trabalha e nunca tem nada de seu Só o que tem é fé no santo patueiro E quer lutar pra conseguir Que nasça um sol igual pra todos nós É preciso encontrar uma nova princesa Isabel Pra se acabar com essa tristeza Pra se poder sair à rua Ver um sorriso em cada rosto triste Quem não sai do sofrimento não pode sequer amar a uma mulher Quem não trabalha e não ama pode não ligar Mas quem tiver fé no santo patrueiro vai lutar pra conseguir Que nasça um sol igual pra todos nós É preciso encontrar uma nova princesa Isabel Que nasça um sol igual pra conseguir